Eu vou mandar aqui na frente dessa vez Inventar o próprio velório Só pra juntar um troço pra uma... Que que é isso? Inventou o próprio velório aí, rapaz Eu tô sabendo que tem alguém aí Que inventaram esse papo Agora, como eu, eu não gosto de ficar explodindo nada, não sou o dedo duro Eu vou deixar o Marco fazer isso Marco? Diga lá, menino Quanto é essa história pro pessoal aí? Porra, quero saber se é da família Beireira Eu tô desconfiado, que ele tem O Cédo Geral e o Marileneza O Cédo Geral e o Marileneza A gente vai descobrir, a gente vai descobrir Olha só, olha só Ai, o merda O perdo colocou um caixão Dizem que ia morrer E o seu velório marcou o sangue Ia, mas cê tem samba, meu moço Ele promete se for da família Beireira A cabeça do marido E saiu do romer do bandeiro Bandido vai empolgar no morro Geral foi questão de ter aonde Eu não vai perder E pra começar os preparos Tarta a festa de despedida O Beto saiu esflagando Que tinha apenas três horas de vida E saiu enchendo a cara E o morro chorando de ludo Lá foi quatro horas e ainda não tinha de curto Depois do tempo Ficou doidão Deu um tropeço Caiu no chão O nego pensou que o Beto tinha empacotado Seguraram ele no traço e jogaram no caixão Veja a consideração do Beto Tumbe no caixão Com a madeira da escola do seu coração Viu pra chorando Lá foi desmolando O pastor demorou Peraí Parecendo Entendeu alguma coisa aí? Eu sei que não entendeu Sabe por que não entendeu? Ele rolou aqui Lá embaixo colocaram no caixão Aí depois de rolar O que é todo homem? Depois disso tudo Esse sujeito morreu ou não morreu? O cara não está a ouvir 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 Se não precisa saber do caso Cuidado Mas já que parou Então presta atenção Já que parou Foi aí que rolou o contratêmico Cachão balancor Humberto acordou Sem nenhum ferimento Fala Beto, chora Beto O prédio se emocionou, bala aberta e chora preto, ao explicar como desistiu, e que foi do outro lado da vida, morreu de saudade e corrompou. Fazendo uma cara de santo, depois do milagre ele enganou o sol. Depois de um tempo, até quando o encontrou, deu um tropeço, e aí não chegou, nem que eu esqueci de me divertir. O prédio segurou e nos pés se jogaram no caixão, desde a consideração do pé, o brilho caixão, com a bandeira abençoada no seu coração, e o paixão da, a voz morosa faz o fervor outro naquela oração. E na hora do ser puta bem, o homem que rolou contra ele, o caixão balançou, o sué tapou, você viu os perimentos, fala preto, chora preto, o Beto se emocionou, fala preto, chora preto, ao explicar como desistiu, e que foi do outro lado da vida, morreu de saudade e corrompou. Fazendo uma cara de santo, depois do milagre ele enganou o sol. Fala preto, chora preto, o Beto se emocionou, fala preto, chora preto, salve os perigos, e que foi do outro lado da vida, morreu de saudade e corrompou. Fazendo uma cara de santo, depois do milagre ele enganou o sol. Fala preto, chora preto, o Beto se emocionou, fala preto, chora preto, ao explicar como desistiu, e que foi do outro lado da vida, morreu de saudade e corrompou. Fazendo uma cara de santo, depois do milagre ele enganou o sol. E comparte, pediu pra vacilar? Oh, o Helen Yess! Chega pucado! Olha Telus! Dani Yess manette Para gravá-la ai depois... Fala puxar a trinta da luz e�문ite. Vamos puxar a trinta da luz e autoridade. Hoje se você mandou ter uma regravação nem tinha uma outra... joursante, quando pro 달u tapi tem que arrancar uma mãozinha dessa mundo... Vou chegar puc chasefilar de olho, não... É... Pelo amor de Deus, canta isso, deixa nos cenas no solo aí, vamos só observar essa apresentação. Música Pelo amor de Deus, canta isso, deixa nos cenas no solo aí, vamos só observar essa apresentação. Música 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 Chegou a hora de perguntar para subir Obrigado A gente que agradece Agradece demais Maravilha Maravilha